Na cidade de Goiães, a Polícia Civil prendeu um homem de 22 anos. Segundo as investigações, ele é suspeito de participar de um homicídio durante uma briga de bar. Um homem de 27 anos já foi preso em flagrante pela PM, responsável pela suposta autoria do crime que aconteceu no dia 8 de abril, na Avenida Milton Campos, na região central. A confusão teria começado após uma discussão entre três homens, os suspeitos de 22 e 27 anos e a vítima de 48. O investigado de 27 anos atingiu o homem de 48 com golpes de canivete. Em função do ferimento, a vítima foi socorrida ao hospital, porém, pouco tempo depois, retornou ao bar armado com uma foice, tendo-se iniciado nova briga. Em meio ao tumulto, a vítima que estava com a foice foi desarmada e agredida pelos suspeitos, que inclusive usaram a foice nas agressões, segundo a Polícia Civil. Bastante ferido, o homem foi socorrido, sendo encaminhado ao bloco cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos. Nesse procedimento investigativo, a polícia informou que houve a necessidade de exumação do corpo, uma vez que o corpo foi liberado à família para sepultamento diretamente pelo hospital, no qual a vítima foi atendida, sem encaminhamento para exame de necropsia no posto médico legal, o que é previsto em lei nos casos de mortes relacionadas aos crimes. Assim, o procedimento de exumação foi providenciado, constando-se de maneira objetiva a existência de lesões por instrumento cortante. O inquérito policial está em fase de conclusão e deverá ser encaminhado ao Poder Judiciário.